Oi pessoal, hoje a dica vai ser sobre a emponhadura ideal do saque, que é continental. Para os destros, você usa essa parte da mão como referência e ela tem que encaixar na segunda dobra aqui do cabo, como se você estivesse segurando um martelo. Essa emponhadura, ela te permite fazer todos os tipos de saque, o slice, o spin, o chapado, mas a grande dificuldade é que você tem que pronar a mão, que a sua mão entrar dessa forma e o seu antebraço girar para fora antes de você terminar. Por isso que quem está começando acaba optando por uma emponhadura semi-westen, que é bem mais fácil, mas a desvantagem é que você só consegue fazer o saque chapado. O ideal é que você faça exercícios educativos com a emponhadura certa, como por exemplo bater a bola no chão ou sacar na paralela, para você conseguir estimular a sua mão e com isso fazer o saque na continental. Bom galera, é isso, espero que vocês tenham gostado, até semana que vem. Tchau! Tchau!